Doutor Gonzalo, outra notícia que eu queria repercutir com o senhor é a respeito dos Estados Unidos. E isso a gente já falou bastante aqui, né? Sobre essa história de suspender o uso de máscaras. E aí, com alto número de casos, eles estão voltando atrás. Alguns estados já, inclusive, determinaram a volta do uso das máscaras. Bom, essa é uma notícia que não nos alegra, né? Porque a gente aqui não vai nem chegar a tirar, né? Vai continuar com ela, né, doutor Gonzalo? Mas eu acho que a decisão foi prematura nos Estados Unidos. Eles não deveriam ter partido para suspender o uso de máscaras ainda, com a epidemia esquentando. E aí, a chegada da variante Delta não está sendo feita só aqui no Brasil. A variante Delta já está predominando nos países europeus e nos Estados Unidos. Apesar da alta cobertura, como eu disse, não existe eficácia 100% de vacina. Então, nós vamos esperar casos, inclusive, em pessoas já vacinadas. Espero que comprovem aquilo que nós estamos aprendendo, que nós vamos ter casos que não levam à morte, casos mais brandos. Mas vamos ter casos. Lá nos Estados Unidos, eles estão com 40% da população vacinada, o que não é muito, né, doutor Gonzalo? A gente tem uma ideia aqui que a pandemia pode ser controlada ou reduzir drasticamente o número de mortes de infectados com uma vacinação acima de 60%, 70%, né, doutor Gonzalo? É o que nós vimos em Serrana, né, em Serrana, da população vacinada, acima de 18 anos, nós chegamos a mais de 95%, muito pouco negacionista. E o que aconteceu? 95% de queda de mortes, 85% de queda de casos graves. É o que nós esperamos que aconteça na população toda. E isso foi com o Coronavac. Agora, nos Estados Unidos, a situação é semelhante. Então, eles terem suspendido precocemente o uso de máscaras foi bobagem das autoridades sanitárias e do próprio governo Biden, né? Deviam ter mantido ainda mais algum tempo a obrigatoriedade do uso de máscaras. Afinal de contas, é incômodo, mas não é tão ruim assim. É necessário, é questão de sobrevivência, né?